O primeiro, contende Senhor com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim, pelejam. Palavra do Senhor. Agradeço. Diagosto, com a indimitência, coloque votação à dispensa da ata da reunião anterior. Vereador, por favor, fique entrado, o voto de fiquem de pé. Aprovado. Passa a palavra o ministro secretário Nairos da Silva Gomes para fazer a leitura da matéria do expediente de hoje. Indicação 013-2024. Digo a mesa depois do vídeo plenário cumprido as fordades de metais, que circunstasse o trabalho de hoje, uma solicitação à prefeita Márcia Conrado de Lorena, junto à senhorita Gabriela Pereira da Silva Simões, secretária de Ordem e Infraestrutura, no sentido de providenciar a construção do redutor de velocidade na rua Capitão Arnindo Rocha, na proximidade do número 32, Plávio Mãe Jesus. Manuel Garcia, vereador. Indicação 014-2024. Digo a mesa depois do vídeo plenário cumprido as formalidades regimentais, que seja consignada a todos os trabalhos de hoje, uma solicitação à prefeita Márcia Conrado Lorena, junto à senhorita Gabriela Pereira Simões, secretária de Obras e Infraestrutura, e à senhora Simões Daniel, secretária de Serviço Público, no sentido de providenciar a construção de um redutor de velocidade, quebra-molas na rua Augusto Alento de Sá, nas proximidades do número 175 e 209, bem como proceder a operação Tapa Buraco na Inferida Rua, localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição da Cidade, Alívio Pereira de Lorena e Sá, vereadora. Parecendo a Comissão Leção de Justiça e Redação Final, ao projeto de decreto-lei relativo 06-2024, com certinho de cidadão Serra Talhadense, ao senhor Adriano Nascimento Simões, de autoria do vereador Francisco Pinheiro, a comissão opina favorável. Parecendo a Comissão Leção de Justiça e Redação Final, finanças, orçamento e fiscalização, ao projeto de substituição de lei complementar 07-2024, altera o dispositivo da lei complementar 035-20abril-2006 e de outras providenciências. O Poder Legislativo, as comissões opina favorável. Parecendo a Comissão Leção de Justiça e Redação Final, finanças, orçamento e fiscalização, educação e cultura, ao projeto de lei 012-2021-2024, autoriza o Poder Executivo a abrir orçamento municipal, crédito adicional e da outras providências do Poder Executivo. As comissões opina favorável. Parecendo a Comissão Leção de Justiça e Redação Final, ao projeto de lei 013-2021-2024, modificado o anexo 2 da lei 1959-21 de março de 2023, de outras providências. A comissão opina favorável. Parecendo a Comissão Leção de Justiça e Redação Final, ao projeto de lei 015-22 de março de 2024, ao projeto de lei 014-2022-2024, modificado o anexo 1 e 2 da lei 1711-14 de julho de 2019, da outras providências. As comissões opina favorável. Parecendo a Comissão Leção de Justiça e Redação Final, ao projeto de lei 015-22 de março de 2024, modificado o artigo 1 da lei 1899-10 de março de 2022, e outros providências. A comissão opina favorável. Indicação 011-2024, indico a vez depois do vídeo plenário cumprido as formas de legismentais, que se recusasse trabalho de hoje uma solicitação à prefeita Márcia Conrado de Lorena para a identificação das ruas do bairro Vila Bela. Francisco Pires de Barco, vereador. Oficio 158-2024, permitindo o senhor Manuel Cassiano da Silva, presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada. Assunto encaminhamento da prestação de contas de governo, exercício 2023. Diante da terminação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Resolução 217-2023, datada em 6 de dezembro de 2023, declaro que os documentos enviados via Sistema de Processo Eletrônico TCE Pernambuco estão de acordo com o especificado da supramencionada resolução. Declaro ainda perante esta Corte de Contas que me responsabilizo pelas informações documentais apostadas e que correspondem a determinados da resolução acima citada. Na oportunidade, renovamos o voto de estima em consideração atenciosamente Márcia Conrado, Lorena e Sá. Isso é referente às contas de governo da prefeita de 2023. Oficio 160-2024. Excelentíssimo Manoel Cassiano, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminho assunto encaminhamento da prestação de contas de gestão do exercício 2023. Diante da terminação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Resolução 216-2023, datada em 6 de dezembro de 2023, declaro que os documentos enviados desse sistema de processo eletrônico de Pernambuco estão de acordo com os especificados como mencionada a resolução. Declaro ainda perante esta Corte de Contas que me responsabilizo pelas informações documentais apostadas e que correspondem a determinada resolução acima citada. Na oportunidade, renovamos o voto de estima e consideração atenciosamente Márcia Conrado, Lorena, Prefeito. Serra Talhada, 26 de março, ofício do Sindicato de Trabalhadores Rurais da Agricultura e Recultoras Familiárias de Serra Talhada. Ao seletivo, senhor Manuel Cassiano, Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao ofício 055-24, Câmara dos Vereadores, senador Antigo, Sindicato de Trabalhadores e Agricultoras Familiárias de Serra Talhada, inscrito no Centro PJ 10282556, mil ao contrário 71, o senhor Presidente, Elusiane Iara Lima, da Costa Brasileira, vem respeitosamente, em resposta ao ofício 055-24, prestar esclarecimento, solicitar através do requerimento 016-2024, de autoria dos vereadores, Carlos André de Sousa e Evandro de Sousa Lima, nos termos a seguir. Nos termos do requerimento acima citado, os senhores vereadores solicitam esclarecimento sobre o programa de apoio, captação de água, de chuva e outras tecnologias sociais de acesso à água. Inicialmente, vale salientar que a entidade de classe tem enorme prazer de discutir e debater, especialmente procurar estratégias que buscam melhorar a qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares do nosso município, mas ainda de discutir com os representantes do povo em seu espaço de liberação de políticas públicas para o nosso povo, que é a Câmara de Vereadores. Inclusive, com a consciência que a maioria dos pares dessa Casa Legislativa tem base rural e que se preocupam com seus representados. Vale salientar que este programa, inicialmente denominado Programa Um Milhão de Cisternas, foi fruto de um longo debate da sociedade civil organizada aqui no início da década de 90, mudando o paradigma de política de combate à seca para política de convivência com a seca. Haja visto que a questão da seca é climática e milenar, precisamos de política para conviver com ela, já que é impossível combater. Sendo fruto desse debate o surgimento da ASA criada em 1999, a articulação do CMA brasileiro, é uma rede que integra avanços ações da sociedade civil que atua na busca de desenvolvimento social, econômico, político e cultural, bem como desenvolvimento de políticas de convivência com o CMA do Brasil, abrange os nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais. Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o CMA, um milhão de cisternas, foi o primeiro a ser desenvolvido pela ASA. No início dos anos 2000, visa entendermos necessidade para a população viver no campo água de bebê, melhorar vidas familiares e do semiário do Brasil, garantindo acesso à água qualidade e o principal objetivo do programa. Nesse programa, a tecnologia utilizada é a cisterna de placa de 16 mil litros de água específica para o ser humano. no levantamento preliminar feito pela comissão com a ajuda das associações rurais existe aproximadamente uma demanda represada no município de cerca de 1.100 cisternas de primeira água de 6 mil litros para o consumo humano que deverão ser contempladas nesses quatro anos. Porém, essa primeira etapa só foram destinadas para o município 160 cisternas. A partir da realidade entre a demanda e a disponibilidade de cisternas dessa etapa e o critério operacional desta primeira cisterna continuada na região do Nordeste e de ser construída em bloco de 30 cisternas para facilitar a entrega do material e captação das cisternas, a comissão seguiu rigorosamente a diretriz do programa que define que a prioridade desta demanda será nas comunidades indígenas e com quilombolas por não possuir comunidades indígenas no município foram identificadas no município três áreas quilombolas reconhecidas e uma em processo de reconhecimento Catulé, Ponta da Serra, Água Branca e Arara. Automaticamente essas comunidades em seguida foram utilizadas o segundo critério distância da comunidade para a fonte de água potável tendo indicado a quinta comunidade as comunidades de Jatobá de Baixo de Cima e do Meio e três passagens de Bernardo Vieira totalizando 160 cisternas. Na escolha das comunidades a comissão identificou que boa parte dessas áreas de quilombos já teriam cisternas de etapas anteriores sendo assim as comunidades vizinhas e elas também poderiam participar assim como fechar o bloco de 30. Observando os critérios de pessoa idosa especial casa congestante e criança de colo que foi o caso bem caracterizado no quilombo de água branca que fica dentro do perímetro urbano da vila as cisternas foram destinadas para as famílias mais próximas da área quilombola na parte de cima da vila informamos aos secretários e vereadores que estamos abertos para qualquer esclarecimento que faça necessário bem como contamos com o nosso apoio para nos ajudar a articulação junto aos poderes públicos para mais etapas de cisterna para o município de forma que todos aqueles que têm direito venham a receber este precioso bem vale se alentar que fomos procurados pelos novos vereadores autores do requerimento fizemos questão de chamar a comissão e prestarmos detalhadamente as informações que tínhamos sobre o programa naquele momento e colocamos na discussão para qualquer novos esclarecimentos que se faça necessário Elusiane Yara Lima da Costa Presidente Ofício 01 2024 Excelente Senhor Manoel Cassiano Presidente da Comissão Vereadora Pelo presente eu solicitar a Vossa Excelência o uso da tribuna para a sessão ordinária do dia 12 de abril 2024 para falar sobre o dia da conscientização do autismo na oportunidade apresenta o protetor de Chime Apreço Marilene dos Santos Amaro Projeto Tecredo 08 2024 Conceito a senhora Andréa Monteiro Santana Silva Brito Vereador Francisco Pedro de Barra da Comas Vereador do município Senhora Talhada do Estado de Pernambuco no desatribuição ilegal de acordo com o artigo 240 inciso 1 da Lei Orgânica com o artigo 78 inciso 1 do regimento interno dessa casa propõe o seguinte projeto de decreto relativo artigo 1º fica concedido que o cidadão Serra Talhadense e a senhora Andréa Monteiro Santana Silva Brito professora agrônoma mestre em química orgânica e doutora em química analítica natural de abatão dos lararados pelo relevante serviço precheado da sociedade Serra Talhadense na UAC desde 2008 no ano em que iniciou sua trajetória de estimada contribuição ao município através do perfil de liderança com um papel fundamental na criação da coordenação em diversas pesquisas e projetos científicos pela instituição através do seu perfil profissional dinâmico e exemplar desempenha sua função com dedicação servindo de exemplo na sua área contribui ativamente com o desenvolvimento educacional do município artigo 2º presente decreto reativo entre em vigor na data de publicação artigo 3º revólver expulsões encontradas francisco de barro vereador segunda votação ao projeto de lei 011 de 19 de março 2024 modifico o artigo 3º da lei 1998 de 13 de setembro 2023 com redação dada pela lei 2026 de 18 de janeiro 2024 e da outras providências nada mais na venda eu vou falar ao seu presidente obrigado na isso queria agradecer a gracinha que apresento a todos vocês mais bem bom dia gracinha aqui para o secretário da educação do major muito obrigado pela presença polícia militar de Pernambuco aqui presente muito obrigado pela presença mando um abraço para a dona Rosária Conceição assim morena no apoio de Jesus rolando Santana no apoio de Jesus e assim morena na cobre que está acompanhando essa sessão já convido a senhora Marilene dos Santos Amaro para fazer uso da tribuna e falar sobre o dia do conscientização do altismo queria agradecer que a presença Marilene você é um baluardo nessa campanha tão importante para ser atalhado até o seu presidente já presta do vereador para o senhor para o senhor ok bom dia a todos e a todas em nome de Leandro Miguel uma criança autista eu salvo todos os presentes em nome de de Célia eu salvo todas as mulheres esse dia 2 de abril poderia deixar passar em branco esse momento que é um momento de ação mundial e da do autismo inicialmente às 8 horas esteve aqui na Câmara de Vereadores uma palestra muito boa titulada valoriza as capacidades e respeita os limites 2 de abril dia mundial da consciência do autismo criado em 18 de dezembro de 2007 pela organização das ações unidas ONU instituído no Brasil pela lei 13.652 de 2018 o dia mundial dia nacional da consciência sobre o autismo são celebrados em 2 de abril o objetivo dessa data é promover levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista Téa o autismo é o transtorno do desenvolvimento do cérebro que afeta 70 milhões de pessoas em todo o mundo sendo um caso de transtorno a cada 36 crianças a estatística são do órgão de saúde CDC é é o símbolo que é usado é o quebra-cabeça né é o símbolo que é mais usado que ele simboliza que cada indivíduo quer dizer a peça é o único dentro de um amplo espectro a imagem formada pela quebra-cabeça então esse é o dia da gente conscientizar conscientizar é dizer esclarecer compreender elucidar é isso que falta a população ter um olhar diferenciado as crianças com o espectro autista a gente percebe que ainda há muita discriminação e o poder público vem sempre trazendo inovações e buscando soluções podemos perceber que é o AB de Serra Talhá é uma abertura de uma organização para dar apoio à população em relação ao espectro autista meu nome é Marilene Amaro eu sou psicóloga clínica sou licenciada em letras pós-graduando em neuropsicopedagogia clínica institucional e pós-graduando no método ABBA eu tenho um projeto em parceria com o meio ambiente o qual nós estaremos sexta-feira promovendo o segundo workshop de habilidades autistas e meio ambiente saudável eu gostaria que a população visse não só a criança em si como o autismo mas que elas percebessem o potencial de cada um o que elas trazem e não poderia também como eu sou uma pessoa que busco sempre está procurando saber as leis que são aqui criadas pelos parlamentares que são nossos representantes eu não poderia deixar de dizer que nosso município tem cinco leis em referência ao autismo 2017 tem a lei 1721 de 13 de setembro é de 2019 é que na época o prefeito Luciano Duque que estuda essa lei tem a lei 1727 de 4 de outubro de 2019 de autoria na época do vereador Sinésio Rodrigues o qual proíbe a soltura de fogos e estampidos de artifício assim como de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruído no município de Serra Talhada aos poucos a gente vai percebendo que a população está se conscientizando que não só as crianças autistas mas os idosos e os animais necessitam também desse olhar nós temos a lei 1785 de 24 de setembro de 2020 que acrescenta o parágrafo único do artigo 3 bem como o sexto da lei 1611 sobre a política municipal de atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista de autoria também do vereador Sinésio Rodrigues desculpa é porque aqui tem Sinésio desculpa André Malho tá pessoal porque aqui está escrito Sinésio tem a lei 2030 de 28 de fevereiro 2024 que determina a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino público e privado no município de Serra Talhada essa é a lei mais recente de autoria do vereador Manuel Castiano então estive com ele para saber qual foram as medidas tomadas em relação a essa lei o mesmo está enviando ofício para todas as escolas para que possam tomar conhecimento tem a lei 1611 de 7 de junho de 2017 que dispõe sobre a política municipal de atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista e de outras providências essa lei do gabinete da época do prefeito Luciano Duque então não poderia deixar de passar esse momento sem patizar a importância de cada criança de cada adolescente de cada adulto que tem o espectro autista e vocês podem perceber agora que receberam um chaveiro que é um quebra-cabeça assim como eu falei no início e um texto esse daí o quebra-cabeça a gente tem Gabriel que é um menino autista e Miguel também na confecção dos textos não somente isso então se vocês puderem aproveitar sexta-feira e estarem participando do primeiro workshop para ser sustentáveis educando para cuidar do meio ambiente em parceiros com várias instituições principalmente as escolas e onde será oportunizado o segundo workshop de habilidades autísticas e meio ambientes saudáveis eu gostaria também de estar abraçando cada mãe cada adolescente que pode estar hoje conosco aqui para podermos juntos comemorar muito obrigada pelo espaço obrigado Marinene por essa tão linda homenagem tão linda explanação que você fez aí eu queria aqui já que as mães estão aqui parabéns para toda a manhã só de pompar mãe que tem sofrido tanto pelo constrangimento das pessoas que vocês são mães vocês sabem mas tem que acabar esse paradigma então parabéns a vocês que Deus ilumine vocês e cuide bem dessas crianças são grandes profissionais que eu recebi aqui a coisa tão linda e eu vou guardar como lembrança aqui muito importante Miguel que me entregou na minha mão muito obrigado Miguel que Deus ilumine vocês sua mãe e sua família passa para o primeiro orador da manhã de hoje o vereador André Maio seu presidente até para deixar a presença do vereador André Maio da Saúde ok passa a palavra ao vereador China Menezes não vou dizer nada Bom dia a todas e a todos senhor presidente caros colegas vereadores vereador Alice Forrado esta aqui a presença das mães representando aqui a maioria dos autistas de Serra Talhada que cada dia que se passa e a gente vê que cada dia que se passa tem aumentado o número de autistas que hoje tem uma equipe que se dobra para estar dando mais atenção a essas crianças então parabéns a todos vocês em nome do meu guru ali que nunca mais veio no gabinete mandou mais comigo né então então está lá escutando mas quero aqui registrar a presença na imprensa e Miguel que está aqui na bancada né Miguel que eu estava brincando com ele a questão do cabelo dele que ele deu uma promessa uma promessa que a mãe fez para deixar o cabelo crescer e ele chegou um dia aqui e falou na promessa que a gente tem para doar para outras crianças então veja que é uma criança autista mas tem no coração o amor de ajudar o próximo que são aquelas crianças que vivem lá no hospital do câncer que está fazendo tratamento de câncer que amanhã precisa de uma peruca então Miguel que muitas mães como a sua sigam o exemplo e outras crianças sigam o seu exemplo para estar fazendo esse bem aí que não só Miguel que venha outro Miguel mais pela frente para estar ajudando porque a gente sabe que a dificuldade que tem as mães no dia a dia ser mãe de autista não é fácil quando tem a mãe que escolhe ou cuida do filho ou vai trabalhar mas quem é que quer cuidar do autista que a gente vê no dia a dia às vezes eu até peço as pessoas que não julguem uma mãe de um autista porque você não sabe o que é que aquela mãe passa na pele a gente vê ali que às vezes tem uma criança que é calma mas tem uma que já são agitadas tem uma que fica gritando que bate a cabeça na parede que se joga no chão se eu estiver mentindo aqui vocês convivem com muitas mães e tem hora que eu olho assim meu Deus do céu como é que essa criança sobrevive porque bate a cabeça na parede se joga no chão ali no cesto a gente vê quando vai passar no psiquiatra e na fome então hoje é o dia mas assim eu quero parabenizar todas as mães de autista porque vocês são as guerreiras e está ali cuidando com muito amor não só pela ser mãe mas sabe que é uma criança que realmente precisa de um cuidado mais especial que como dizia é mais melindroso então a todos vocês parabéns vocês são as guerreiras quero aqui restar a presença da imprensa de Sérgio Hernandes TV Farol Rádio Volto Laércio aqui na imprensa Fabiase da Rádio Vila Bela Porto Ligerio Jeja que está ali Fabinha Jeja que tem um coração enorme que faz muita doação às pessoas às vezes é julgado pelo jeito dele de ser calado mas esse é um homem de um coração enorme parabéns Jeja que Deus que dê a saúde e que continue fazendo o bem e hoje quero aqui começar minha fala uma coisa que tem me preocupado muito que é os casos de crianças que estão sendo abusadas que só este ano já foram quatro casos que está uma coisa absurda que a gente peça eu peço as autoridades que vejam que não deixem esses casos impunem porque crianças hoje de oito doze até dez anos 12 anos está aí sendo violentada sendo estrupada e até hoje a gente não vê uma solução desses casos esses monstros porque aqui a justiça pega esses monstros e bota e atrai da grade que pague pelo erro que eles estão fazendo que isso está fora do comum não é normal então vamos dar as mãos e vamos denunciar os pais e as mães parentis não tenha medo não tenha vergonha chegue até a delegacia fazer a justiça fazer a justiça valer porque essas crianças aí amanhã vai ser traumatizada porque vai ficar com vergonha vai ter vergonha de estar falando porque às vezes um vai estar tirando onda porque não sabe nem o que é que essa pessoa está passando que dê apoio às mães nem o caso está aí do último caso que a mãe vive aí topada tem mais de 15 dias que só vive topada não estão indo para casa então que o conselho tutelar chegue até essas famílias que dê apoio a elas que dê pode psicólogo que comece a orientar que tirar aquele medo que a mãe está passando eu estou falando diretamente com a mãe de uma que foi violentada que o cara está aí solto e não foi nem ouvido mas a família quem está sendo preso é os pais porque não estão indo para casa estão dormindo em casa de parentes que isso é uma coisa absurda a justiça tem que chegar pegar dar o apoio está ali ver realmente o que está passando se está sofrendo ameaça mas infelizmente a gente vê que é só os casos acontecendo e a justiça pode ir mas vamos partir para cima e também o que tem preocupado também é a insegurança na rua a falta de policiamento está faltando incentivo aos policiais porque ontem nós tivemos um mototaxista ontem que foi assaltado um cara que vive trabalhando para cuidar da mãe dele que é cadeirante hoje a mãe dele eu falei com a mãe dele e ela disse eu agora estou sem saber o que fazer porque quem cuida de mim quem faz tudo por mim é meu filho e meu filho está lá no hospital então que a justiça haja ligeira a polícia haja ligeira e bote esse bandido na cadeia porque hoje nós temos aí trabalhadores pai de família que não pode sair mais na rua porque os bandidos estão tomando conta da rua isso é lamentável essa postura então vamos pegar vamos deixar de estar alisando bandido bandido boy bandido preso porque hoje foi um mototaxista que estava ali que apenas tem sua moto para estar fazendo sua feira para cuidar da sua mãe que tem remédio caro esses bandidos aí que querem usar droga vão procurar fazer porque a droga está tomando conta da nossa cidade infelizmente em todo canto a gente está vendo aí a gente não precisa ter medo não não vamos ter medo não vamos divulgar porque vamos dar mão e defender o nosso direito porque estão em moralidade hoje você chega em todos os bairros você vê a droga tomando conta é jovem de 10 anos é com 15 anos infelizmente o que vai acontecer nós vamos viver vamos viver presos dentro de casa medo porque você menos espera você sai de casa um entra na sua casa leva suas panelas lá na Vila Bela meu vizinho foi passar a semana saindo com a família quando voltou a casa estava lá arrombada infelizmente o que acontece nada ou a justiça toma conta ou então vai ter que pegar quando voltar que um um pai de família que esteja ali sua casa arrombada que pegar e fizer a justiça com a própria mão aí vocês vão ver que a realidade vai acontecer porque hoje não dá mais está insuportável a insegurança que a gente está não está tendo segurança na nossa cidade e hoje também quero aqui mais uma vez nem o Rosemé que falou na semana passada a questão da confiança que tem deixado nós terra da Gades a gente só tem o papel para pagar agora a água que é bom não tem hoje nós temos aí casas que chega passar um mês sem água então mais uma vez o senhor Geret está com pesca que libere água o assunto cachoeira está cheio a gente tem água no reservatório mas não tem água na churrilha mas a conta tem que pagar porque senão a gente paga fica o nome sujo isso é lamentável e também falar como o Rosemé falou também aqui a semana passada não falei mas o que a queda constante de energia que está tendo na nossa cidade isso está falando normal pessoas estão tendo prejuízo e quem vai pagar esse prejuízo porque é responsabilidade da CELF então do grupo de energia então vamos pegar e vamos ver o que é para resolver essa situação porque donos de baile e restaurantes donos de casa estão aí perdendo seus alimentos suas carnes algum remédio que tem que estar na geladeira que tem que estar na refrigeração e lamentável é só queda de energia e deixa para lá e pronto depois de dar uma desculpa e seja lá como Deus quiser e para encerrar eu quero mandar um abraço para a minha mãe doca lá no castor Marlene que está bebendo e um bom dia a todos que Deus nos abençoe obrigado manda um abraço para comadre e compadre Zé lá no Cajumir que ontem estivemos reunidos lá e família muito obrigado pela recepção manda lá no restaurante lá na avenida Afonso Magalhães Valentim lá no IPSEP a presença passa a palavra ao vereador André Maio bom dia a todos saudar a mesa na pessoa seu presidente saudar toda a imprensa aqui presente saudar a Fabiade saudar a Rádio Cultura saudar farol de notícias Sérgio Hernandes saudar o secretário Pedro Pereira o secretário de educação o primo amigo Vera Lusa que também presente enfim saudar todos da zona rural todos da zona urbana saudar a polícia militar que presente saudar a Geja no qual o saldo de liderança aqui presente Vigirinho ali também a imprensa enfim sintam-se todos abraçados e sejam todos bem-vindos a esta casa quero começar falando senhor presidente aqui sobre autismo né como foi falado aqui juntamente em 2019 fomos procurados por Suzy por Antônio de Caldecana manda aqui um abraço para Antônio Antônio de Caldecana que tem um filho também que é autista e fizemos um projeto de lei aqui na casa de 1721 posteriormente teve também um complemento de Sinésio Rodrigues tivemos reunido no CDL o qual também Maurício Melo mandou um abraço aqui para eles para todos que fazem o CDL o Cidincon que naquele momento né entendeu a questão do autismo em Serra Talhada então isso é muito importante essa luta e podem contar com a gente sempre sabemos da luta de vocês o trabalho de vocês a importância que tem que ser divulgado o Nilton Pereira você também tem um filho que é autista e a gente sabe a importância e quer dizer que pode contar com a gente sempre agradecer todos os envolvidos Suzy foi Suzy também foi muito importante aqui em Serra Talhada nessa questão do autismo em Serra Talhada a gente tem que fazer justiça e de início na época eu lembro como fosse hoje fui me procurar por Antônio de Caldecana que eu nem sabia o que era autismo e Antônio de Caldecana naquele momento nos procurou ele tem um filho autista e a gente fez esse projeto aqui na Câmara que foi aprovado por todos os vereadores depois complementado também pelo companheiro aí pelo amigo Sinésio Rodrigues então quem ganha a população de Serra Talhada quem ganha são as famílias de Serra Talhada e agradecer o CDL porque se empenhou fizemos reuniões lá com o CDL com o Sindicom atenderam a gente atenderam as mães naquele momento que estiveram presente enfim um abraço a todos os autistas a todos os pais dos autistas aqui de Serra Talhada eu quero também falar mais uma vez já cobrei diversas vezes e toda vez quando chove a população nos procura nos cobra a população lá no Jardim das Oliveiras teve essa última chuva agora e mais uma vez não passa carro quando chove não passa ônibus não passa nada o Lamassal já estive lá presente com a Secretaria com Simone no local mostrei a ela e venham pedir fazer um apelo mais uma vez ao município de Serra Talhada Secretária Simone que você esteve lá com a gente faça esse cascalhamento pelo menos da avenida principal o corredor do ônibus lá no Jardim das Oliveiras aquela situação não pode ficar desse jeito não pode passar o inverno e o dia chegar outro inverno e a população desassistida como está lá no Jardim das Oliveiras assim também como lá na Pipoqueira choveu a situação lá é triste é precária então a gente pede a Secretária e a Prefeita com gentileza veja essa situação o Secretário que possa levar essa informação mais uma vez essa solicitação e que fique registrado nessa casa aqui que a gente tem lutado pelo Jardim das Oliveiras que a gente tem pedido pela Pipoqueira mas infelizmente o vereador ele não tem essa função de ordenador de despesa de executar o serviço fizemos alguns paliativos com recursos próprios mas não temos condições então a gente pede encarecidamente a Prefeitura de Serra Talhada que veja essa situação do Jardim das Oliveiras assim também com a Pipoqueira que está passando por essa dificuldade eu quero aqui também falar sobre a resposta que o sindicato enviou para essa casa a respeito das cisternas primeiro dizer que a gente é grato ao governo federal por enviar essas cisternas visto que no governo anterior nenhuma cisterna foi feita nenhuma e nesse governo agora está Serra Talhada saindo 160 cisternas sou grato em nome dos agricultores sou agricultor minha mãe como Vera Lusa conhece e ultimamente ajudou ela lá nas situações é agricultor e a gente sabe das dificuldades o que a gente contesta e que a gente foi procurado eu e o Jardim da Saúde Antônio da Melancia a gente foi procurado por algumas associações porque não foi feito um processo claro Vera Lusa para a escolha de quem vai fazer as cisternas ele manda aqui uma resposta que disse que é nas áreas quilombolas e tem área aqui que ainda vai ser se tornar quilombola entendeu então assim não escutou as associações as associações por exemplo Distrito de Água Branca 30 cisterna sou grato porque está fazendo lá no meu distrito grato mesmo está fazendo para o povo que precisa lá do São Bento do Gavião do São Bento acho que só foi o São Bento foi contemplado mas o artístico de Água Branca começa da Carnaúba Carnaúba Jardim Lajinha Barra de Cabassa Água Branca mesmo a vida de Água Branca mesmo e não foram contempladas Jurema que é pertinho e no dia que a gente estava na reunião a pessoa lá falou a presidente disse que inclusive está aqui ela dizendo porque para reduzir custos que deu um bloco de 30 cisterna ora onde é mais perto Jardim ou São Bento eu creio que é o Jardim ora para ir para o São Bento tem que passar no Jardim ou não tem que passar no Jardim tem que passar no Jardim para ir para o São Bento tem que passar na Carnaúba Velha ou não tem que passar na Carnaúba Velha tem que passar na Carnaúba Velha tem que passar na Barra de Cabassa tem que passar na Lajinha ora porque não atendeu ir para o Chique Chique ah mas tem custo tem uma estrada que sai lá na Carnaúba deixa no Chique Chique entra na Carnaúba e vai se fosse o caso que não é porque o recurso vem o governo federal mandou o dinheiro isso não é um favor não que o sindicato está fazendo o Secó está fazendo porque a resposta até agora foi só do sindicato a gente mandou ofício para o Secó e para outros órgãos competentes o sindicato aqui que mandou a resposta agora o que a gente pediu e a gente pede senhora presidente com todo respeito ao secretário de agricultura também que foi numa rádio e deu entrevista uma resposta que fosse um sorteio igual para todos ou quem está morando lá em Santana de Caissarinha que precisa de uma cisterna não tem direito de participar também ou quem está morando lá na Cacimbinha não tem direito na Cachoeira do Sal não tem direito ou não precisa de uma cisterna também onde é que tem quilombola em Bernadieira onde é que tem quilombola em Bernadieira não tem quilombola em Bernadieira não que lá não precise para depois esse pessoal aí como já fizeram uma vez aqui na gestão passada e Manoel ainda era o presidente recordo se eu não me engano era Manoel juntaram um bocado de gente da zona rural e plantaram na cabeça do povo que nós era contra o sindicato que nós era contra a cisterna Fabiás contra alguma situação ao contrário somos a favor que faça um sorteio de igualdade respeitando a todos não com carta marcada que aqui fica visível que é carta marcada eu mando para que eu quero eu faço para que eu quero e realmente aquela senhorinha como lá na serragem como na extrema precisa fica sem água sem cisterna ah depois vem vem quando não tem que ser agora então a gente pede ao sindicato encarecidamente se não fez dar um sorteio ainda Zé Raimundo eu acho que na Fazenda Nova tem gente que precisa também de cisterna precisa porque não foram ouvidas as associações lá não foi ouvido ninguém aí depois diz ó vereador fulano de tal André Mais Zé Raimundo ninguém liga para nada como liga se faz lá o conselho não tem um vereador no conselho Zé não tem um representante do poder legislativo de serra para lá no conselho como é que pode então o que a gente pede encarecidamente há tempo ainda de vocês reunir as associações Antônio Rodrigues eu creio que lá no Saco da Roça também precisa e não foram ouvidas Lêncio Miguel também precisa e não foram ouvidas Pia de São Miguel eu creio que não então o que a gente pede encarecidamente não é crítica aqui não eu estou pedindo que seja justo que faça uma coisa justa reúna as associações que precisam e faça um sorteio de fato e de verdade com responsabilidade porque infelizmente da forma que está sendo feito é o de respeito a zona rural e serra talhada é passar mão na cabeça pensando que a gente não entende nada e esse tempo acabou não pensem vocês que nós da agricultura nós agricultores somos bobos mas não a informação tem em todos os lugares onde você chega em Água Branca onde você chega em Caissarinha em Bernardo Vieira tem gente com o asado na mão olhando ali sabendo as informações então não adianta implantar em verdades não que o público da zona rural entende e são capacitados e na hora certa vão saber julgar quem trabalha e quem não trabalha por a zona rural de Serra Talhada para encerrar seu presidente eu quero só agradecer a Deus e dar um voto aqui pedir um eu não gosto de fazer isso não mas eu tenho que fazer um repúdio ao Partido Nacional pessoal porque depois portou agora na Semana Santa Jesus Cristo crucificado e com a frase bandido bom é bandido morto BMST né MTST perdão que não foi o pessoal o pessoal fala bolos eu pensei que então veja bem isso é um desrespeito eu sou cristão mas nunca nessa casa levantei bandeira e nunca desrespeitei ninguém cada um tem a cultura a religião que acha que deve você quer ser candomblé é direito seu você quer ser da batista é direito seu você quer ser católogo é direito seu você quer ser espírita é direito seu agora respeite respeite o cristianismo dizer que bandido bom é bandido morto Jesus crucificado isso não existe isso tem que acabar então fica aí e mais uma vez pedir desculpa aí o pessoal do PSOL que foi MTST ok muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês obrigado André eu quero mandar um abraço para os ouvintes Silvio e Valentim eu quero assim aqui para a gente rochando mandar um abraço para os querões também que estão nos acompanhando a sessão Nildinho aqui presente Rodialista Pabias assessor do deputado Luciano Duque Patinha e um abraço para a Sônia que está nos acompanhando a sessão passa a palavra ao vereador Piro de São Miguel Bom dia a todos e todas senhor presidente coreano vereadores vereadora começou a faltar novo aqui vereadora Alice Conrado eu quero saudar algumas pessoas aqui em nome dela saudar ser mais aqui presente saudar meu meu amigo meu primo secretário de educação Edmar Júnior professor Adriano da UAS e hoje está aí para votação o projeto que vai conceder esta casa o título cidadão a vossa excelência como também aconteceu com as demais professoras professora André que vai ser lido aqui foi lido hoje o projeto e vai para votação hoje oito e o André daqui a pouco eu vou ler aí o seu currículo saudar também a amiga professora aqui presente Suyane que já foi aprovado o projeto antes de vocês saírem pegar aqui a cópia do projeto de vocês já que eles já foram aprovados saudar Nildinho e Túlio ambos da secretaria do governo meu amigo Piau liderança lá do Curralinho em região aqui presente Marilene parabenizar Marilene pela a leitura a palavra sua a respeito do dia da conscientização do autismo eu acho que falta na consciência de parte da sociedade entender que o autismo existe e tem crescido muito no meio da nossa sociedade e tem que ter o lugar dele ser respeitado como outros problemas de saúde que existem na nossa sociedade e idosos muitas vezes são respeitados então eu quero aqui parabenizar por esse dia por a sua palavra o professor Adriano também que tem um filho Joaquim que tem esse mesmo problema mas é uma coisa que a família tem feito a parte dela agora a sociedade muitas vezes não né professor a gente tem que ter consciência disso aí mandar um abraço aqui para os amigos Alisson de Bernardino e Matheus do Ospam aproveitando para todo o Ospam um alô também para a amiga Neide a Neide das Casinhas que a gente chama que está aí na luta com outras amigas pela conclusão do Valneto Almeida a minha amiga professora e presidenta do Sinteste Vera Lusa um abraço para você Vera toda a imprensa aqui presente né meu amigo e ex-vereador Geronso Gomes Gomes aqui presente também meu o Gipeiro ali presente em nome de Alessio Zemais né parabenizar pelo evento que aconteceu semana atrasada né e é eu entrei com a indicação aí seu presidente para que o município é protencie uma placa de identificação para as ruas do Vilabela não é que não existe já existe algumas placas mas está lá a quadra tal ou rua tal e está tendo muita dificuldade para que os visitantes até mesmo moradores muitas vezes o corpo de bombeiro ambulância polícia militar quando tem uma emergência não sabe não localiza as casas então em cada esquina de um lado e outro de cada rua colocar a rua e toda casa ou toda a rua ali tem nome foi dado por essa casa rua por exemplo Zé Saturnino tem uma rua lá que é que é a rua do posto de Gavão em cada esquina colocar que muitas vezes coloca quadra e fica ruim o acesso a quem vai lá então eu pedi nesse sentido para que fizesse uma identificação melhor para as ruas do Vila Bela e procurar pelo pessoal do SAMU do próprio corpo de bombeiro até mesmo quando eu vou lá muitos de vocês que não conhecem fica perdido no Vila Bela se for através de quadra e coisa assim e lotes e não chega então fazer uma boa identificação bem visível com o nome das ruas semana passada nós vivenciamos a Semana Santa em especial na Fazenda São Miguel onde eu passei com minha família amigos foi muito proveitoso lá nós realizamos duas vias sacras também fizemos torneios para a população que estivesse lá e no sábado uma grande festa um grande forró que aconteceu o tração da Forró Sábado Aleluia agradecemos a todos que fizeram lá presente a prefeita Márcia e toda sua equipe que estiveram lá então só tenho de agradecer a Deus por aquele momento importante que a gente passou lá na Fazenda São Miguel na Semana Santa também dizer que estivemos no sábado lá no Curralim mas precisamente na residência do amigo Piau essa grande liderança que nos ofereceu lá o almoço em uma grande reunião tinha mais 50 pessoas estava lá o colega Rosemary o colega China foi muito bem proveitoso viu Piau com a presença da prefeita massa eu estava lá alguns vereadores secretários e a gente agradece por sua receptividade você demonstrou a pessoa CE a liderança CE lá na região e aí eu aproveito mando um alô também para liderança que estiveram por lá como professor doutor Barbosa que é lá da região Cristão Neinha que é da região da Serrinha Cassiano Duquinha João de Renato e tantas outras então em nome dessas pessoas quero abraçar todos aqueles que estiveram lá em toda a região viu amigo Piau só tenho de agradecer e com certeza lá eles terão vão dar resposta positiva pelo trabalho que a gente tem feito lá eu quero aproveitar aqui rapidinho fazer um convite e por último eu vou ler aqui a o histórico aqui da professora a biografia mas vamos para o convite aqui convidamos todos para a grande festa de vaquejada no Parque Aras Líder nos dias 5 6 e 7 de abril agora no próximo final de semana com 24 mil em prêmios no sábado dia 6 show com Gleison Barbosa meu amigo lá da cachola Forromil e Felipe Santos um abraço para meu amigo Wagner Domingos e Gutenberg da mecânica Líder o Parque Aras Líder fica ali próximo ao Vila Bela você seguindo ali pelo pelo anel viário passando ali na sedã fica como se fosse ali por trás do Vila Bela também um convite para grande vaquejada no Parque Via e Otávio lá do amigo Rogério Mecânica que é o organizador nos dias 19 20 e 21 de abril esse fica localizado ali na Fazenda Quixaba para o lixão ali entre a entrada do aeroporto e a BR-232 e no sábado vamos ter dia 19 vamos ter no sábado dia 20 vamos ter com Cícero Forrozeiro menino menino do gado e Michel Brocador estão todos convidados e por isso eu presente eu vou ler a biografia da nossa da nossa futura cidadã saia palhadense professor André André Monteiro Santana Silva Brito nasceu em 10 de julho de 1978 no município de Jaboatão dos Guarará Pernambuco onde viveu até os 29 anos com seus pais José Monteiro da Silva Neto e Marilene Maria Santana Silva em memória e seu irmão André Monteiro Santana Silva estudou na escola estadual Alzira da Fonseca ensino infantil e fundamental escola técnica federal de Pernambuco ensino médio em química e médio e universidade federal de Pernambuco curso de graduação mestrado e doutorado no dia 21 de julho de 2008 tomou posse no cargo de professora na unidade da cadência retalhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco e desde então mora no município de Serra Talhada casou com o sertanejo Ronaldo Nunes de Brito teve dois filhos Gabriela Monteiro e Gabriel José Monteiro na UAS além das aulas de química que ministra em vários cursos química zootecnia biologia engenharia de pesca trabalha com pesquisas voltadas para atender demandas da sociedade sendo a líder do grupo de análise química em Serra Talhada na produção científica leva o nome do município de Serra Talhada em patentes artigos publicados capítulos de livros orientações de monografias dissertações tese resumos expandidos resumos simples e eventos faz parte do quadro de pesquisadores que participam do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Tecnologias Analíticas avançadas financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq e do Núcleo de Química Analítica Avançada do Estado de Pernambuco financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco na extensão atua na popularização da ciência na região do Alto Sertão do Pajeú em sua vida recebeu mais de 20 premiações sendo a mais recente com votação geral concorrendo com professores de Serra Talhada Recife Belo Jardim e Capo Santo Agostinho onde tem as unidades da UFRPE o prêmio Mulheres em Fogo da UFRPE 2023 então está aqui o resumo da biografia parabéns professora parabéns aos demais que estão recebendo seus títulos de cidadão e eu quero deixar aqui um cheiro no coração de cada um de vocês Muito obrigado Piero Parabéns lá Piero pelas as ruas lá no Vila Bela que você está procurando a Vigulente Feira Lampião também está com a própria menzinha lá tem que botar a placa lá e a de Zé Saturni também e outras ruas que precisa ir lá fazer esse serviço lá passa a palavra ao vereador Nailson Gomes Bom dia a todos e todas mais vocês quero cumprimentar aqui o secretário de educação Edmar Diodinho secretário de goleiro quero em nome de Marilene cumprimentar todos que tem que lutam por essa causa do autismo e parabéns a parabéns a você e parabéns a todos envolvidos hoje na palestra que teve aqui pela manhã dia da conscientização do autismo acho que uma luta de vocês pais e mães que incansavelmente venham aí com seus filhos e me chamou atenção a palestra a palestrante dizer de quanto a gente julga as pessoas porque o autismo como ela falou é um problema neurológico que as pessoas não podem detectar no olho eu estava no início da palestra depois tive que sair para ver a matéria da sessão quando ela colocou uma imagem com várias crianças e perguntou aqui os meninos alunos estavam aqui quem é o autista daqueles ali e aí a gente sabe que a gente não pode ter o direito de estar julgando em nome em nome de Miguel quero cumprimentar todos que vieram para a leste hoje aqui quero cumprimentar e parabenizar os colegas de Piros aí Carlos Daniel e Alessio pelo excelente evento que teve recentemente mais uma vez e parabéns a vocês por estarem aqui em um projeto que já foi aprovado lá atrás mas pela mudança que teve uma correção mesmo assim vocês estão presentes muitas vezes as pessoas não valorizam o que é colocado em matéria aqui vocês vão ter essa preocupação parabéns aí pela presença de vocês quero cumprimentar meu pai Geronça que se encontre em nome dele saudar a todos a imprensa Orlando Bias Estreja Hernandes do Leite pessoal que faz a imprensa em nome de todos os assessores dessa casa enfim sinto-se todos abraçados meu tio Beto ali presente a polícia militar eu não ia nem usar a palavra hoje na tribuna mas pela palestra de manhã Marilene os pais aqui os professores aqui presentes a gente que recentemente aprovou um projeto aqui Marilene onde foram muito criticados teve algumas pessoas que quiseram ter sido críticas e aí diante de um relato de uma mãe onde a Secretaria da Educação tentando fazer com que os mediadores das escolas possam chegar é claro que tem que ter uma lei mas de imediato acho que a Secretaria fez um papel importantíssimo que é dar um suporte aos professores que a Presidenta se teste que sabe muito bem os professores vêm passando principalmente pelo número de crianças que estão sendo diagnosticadas com o tempo acho que as pessoas dizem mas toda a vida teve teve mas nunca teve essa preocupação de diagnosticar e realmente dar um tratamento especial então a minha falha é mais no sentido de parabenizar vocês pais e mães pela luta e a Secretaria que está tentando encontrar uma solução definitiva acho que esse ano não mas no próximo ano independente de quem esteja aqui já possa trabalhar um projeto de lei para a contratação desses mediadores com respaldado pela lei a gente sabe que o número hoje é insuficiente mas tem que se criar uma forma de poder contemplar quero também parabenizar a equipe do EJC a Fundação Cultural e a Fundar pela excelente encenação mais uma vez da Paixão de Cristo cinco anos que não tinha sido realizado e esse ano voltou e parabenizar eu acho que é um momento de reflexão é um momento em que as pessoas vão falar além da encenação ver um momento de reflexão de tudo aquilo que foi passado como eu queria reparar tanto de gente quanto de gente que estava lá e muita gente torcendo que isso acontecesse e parabenizar toda a equipe como nós e a gratidão do povo que nesse evento de volta mas graças a Deus que era a prefeita Marcos que no esforço mandou toda a equipe o que fosse precisar para rezar esse beleza espetacular no Opo Jesus nosso querido e chama atenção pelo número de figurinos e atores envolvidos inclusive eu até falava com Gilberrânio e Ratinho que são percussores desde o início estão lá juntamente com a equipe do AJC e Modesto o diretor quanto talento a gente tem aqui então a gente fica feliz a gente fica feliz pelo resultado acho que como você bem falou as pessoas estavam ansiosas 5 anos praticamente não tinha a encenação e voltou com um público muito bom então parabenizar todos e o colega André Maio não está aqui mas quero comungar a fala do André quando coloca essa postagem que fizeram aí de Jesus crucificado é a frase bandido bom é bandido morto acho que a justiça só cabe a Deus se é bom ou ruim a gente não cabe a nós seres humanos está fazendo julgamento então eu quero desejar a todos uma feliz semana e Deus possa nos abençoar Obrigado Daíl Um abraço para o Moreninho que estamos acompanhando essa sessão e o Rádio Alice Orlando que chegou aqui já está presente aqui na casa passa a palavra do Otoy da Melancia Bom dia a todos e a todas gostaria gostaria de saudar todos os colegas variadores em nome do presidente de nossa casa Manoel enfermeiro e Dona Alice Conrado e antes do que tudo gostaria de agradecer o senhor bondoso Deus pela vida gostaria gostaria de saudar a todos ouvintes e a todos que fazem a Rádio Vila Bela FM em nome do grande radialista Francis Maia e todos ouvintes também da Rádio Cultura e a todos que fazem a Rádio Cultura TV Farol e gostaria de mandar um abraço especial para homens e mulheres do campo e da cidade em nome da minha mãe Maria de Socorro e meu pai Francisco quero também mandar um abraço aqui para a amiga Vaneide esposa de Zezinho Gama lá no Bom Jesus um abraço para a dona Buruca um abraço para a Vilma e a Aninha minha prima lá no Macheiro Luiz de Giba na Carnaubinha Pardal e Carminha e também para Carlos Alessio e Daniel né do clube de Jipe e também faz parte também dos velhos muito importante a presença de vocês aqui representando os demais jipeiros aqui de nossa Serra Talhada e gostaria também de abraçar aqui também o secretário de educação Edmar Junho em seu nome abraçar a todos que faz a educação de Serra Talhada e da amiga Vera Luzer e também o secretário de governo Nildim seu nome abraça a todos funcionários públicos de nossa Serra Talhada e abraçar a todos os moradores de todos os bairros de nossa Serra Talhada Castichola Bom Jesus Borborema Vila Bela enfim a todos os bairros e gostaria de iniciar minhas palavras também falando a questão dessa grande importância o dia hoje mundial do autismo que o autista ele tem deve ser compreendido é nosso dever nossa obrigação compreender o autista então a gente enquanto parlamentar enquanto cidadão devemos dar todo o apoio necessário e gostaria de falar aqui a respeito da praça lá do bairro da Cachola semana passada eu estive fazendo uma cobrança presidente porque a população os moradores de lá me procuraram a respeito porque a obra tinha parado explicando a eles que uma empresa tinha ganhado não tinha dado certo a licitação outra pegou a obra também não tinha dado certo e pedi esse apoio essa credibilidade da população os moradores na certeza que a nossa prefeita doutora Márcia Econrado não ia deixar essa obra parada que eu conheço e sei do seu potencial e chegou uma equipe lá chegou outra empresa e estava o tanto pegado se Deus quiser logo mais nós vamos entregar aquela praça então muito obrigado a nossa prefeita Márcia Econrado a empresa responsável pela obra que a gente vê realmente agora força agarra daqueles funcionários ao mais urgente possível aquela praça está pronta para que possamos entregar para os moradores do bairro da Cachola que eles merecem ter uma praça onde possa à noite visitar tirar foto conversar com os amigos sentados no banco então um lugar de lazer isso é de grande importância questão da praça para os moradores do bairro da Cachola secretária de obra também Gabriel muito obrigado certo por estar cuidando dessa obra e gostaria também de falar a respeito da praça dos pneus estive ontem e hoje também lá no bairro Vila Bela onde eu quero mandar um abraço também para Simone secretária de serviço público e o secretário de meio ambiente Sinésio Rodrigues né lá está com o Matagal iniciar o a limpeza o sinal vai ficando ótimo a limpeza e espero que a equipe possa finalizar esse serviço com a cobrança dos moradores e tenho certeza pelo seu potencial Simone e Sinésio Rodrigues logo mais vamos entregar a praça limpa para os moradores lá do bairro do Vila Bela e também se tratando lá também do bairro Vila Bela estive ontem visitando a obra lá da escola que foi retomada a obra logo mais vamos estar entregando também escola com 12 salas de obra nossa prefeita também retomou essa obra que estava parada e também olhando também a construção da cozinha comunitária que está indo a todo vapor mas vai estar pronta e nessa mesma rua os moradores bastante preocupados com a casa abandonada que tem fica localizado na quadra 49 lá do 6 uma casa abandonada está destruída não tem mais telhado nas paredes e a noite usuário de droga está sempre visitando e bancando praticamente o terror naquela rua lá do bairro Vila Bela e os moradores me pediram uma ajuda me pediram socorro para que a gente pudesse tomar as providências então fiz o vídeo levei para a secretaria de saúde pessoal da vigência sanitária onde imediato já estão agindo para identificar quem é o proprietário que abandonou o que foi que aconteceu e tenho certeza que esse cidadão vai ser punido por estar causando esse transtorno lá no bairro com essa casa com esse abandono dessa casa e que a justiça possa tomar de conta e entregar esse terreno que já não é mais uma casa mas já está totalmente destruída a quem realmente precisa e possa fazer sua casa lá e que possa tomar de conta de uma forma legal tá certo e outra coisa aqui sobre a questão da área rural né portal do chique-chique 1 e 2 machicheiro melancia chocalho e podrinho né com a questão a que eu quero mandar um abraço também ao secretário da agricultura venho sempre conversando com ele a respeito de rescavadeira e caçamba é porque as demandas são enormes sempre está em algum setor atendendo alguma população os moradores sempre me cobrando mas venho conversando com o secretário logo mais se Deus quiser vocês vão ser atendidos com a questão de tapo buraco tirar as problemáticas maiores a gente sabe que está dentro da normalidade dentro do inverno mas nós também temos que fazer nossa parte né e fazer essa operação tapo buraco nessa região tá certo mas se Deus quiser logo mais vão estar chegando por lá venho sempre conversando com o secretário e porque sempre tem prioridade em questão de onde roda a carro escolar eu já falei ontem pessoas idosas deficientes e as demandas são muitas mas nós vamos chegar lá logo mais se Deus quiser eu fui procurado também por moradores da região de Santa Rita e me pediram eu sei que lá tem representante tem Sojai mas me pediram Sojai também para reforçar a questão do rosto da estrada da estrada da PE 418 né pessoas com medo de realmente que seja provocado acidente por conta daquele matagal né e que de repente alguém possa perder sua vida né por conta daquele daquele matagal que tem que realmente acontecer esse rosto por lá e a outra coisa é a respeito dessa PE que liga aqui também no Cachola né que possa a governadora depois mandar uma equipe né para fazer uma revisão naquela questão do tapa-burau nesse asfalto né essa PE que liga o Cachichola sair lá no 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 então sem mais muito obrigado que Deus abençoe a todos obrigado Antônio aqui passa a palavra ao vereador Vandil da Saúde como o vereador Vandil da Saúde Bom dia a todos senhor presidente senhores vereadores será que já eu já não ia falar novamente estava imprimindo por exemplo um projeto de lei aqui dentro da secretaria eu queria tirar uma dúvida no final eu queria falar com o Nail sobre uma dúvida que me surgiu aqui com relação a um projeto que vai ser votado hoje queria saudar aqui a imprensa em nome de Lica para a notícia saudar todos da imprensa que estão aqui presentes saudar todas as mulheres aqui presentes no nome da vereadora Alice Conrado saudar todos que estão nos ouvindo através das redes sociais meu amigo Jeja amigo Grigirinho meu amigo Sargento Rogério enfim David grande líder está ali meu amigo José Laurindo e família Alina José Alva da Silveira Alina José Alva da Silveira filho de um grande amigo meu seu Laurindo está passando por um momento de enfermidade mas está bem graças a Deus eu queria já iniciar aqui a a minha parte aqui na tribuna falando sobre um ofício que nós recebemos do sindicato dos trabalhadores rurais aqui de Serra Talhada o vereador André Maio já falou sobre isso nós enviamos um ofício perdão mandamos aqui foi feito um requerimento aqui na Câmara solicitando informações com relação a a como seria dividido essas 160 cisternas que foram liberadas pelo governo federal para Serra Talhada nós não estávamos em momento algum fazendo nenhum questionamento com relação a verba federal se veio ou deixou de vir não nós estávamos questionando a forma que foi usado como foi usado para dividir essas 160 cisternas aqui na zona rural nós pedimos o projeto ao CECOL ao Conselho Rural ao sindicato rural mas até agora nós não recebemos só recebemos um ofício e no final eles reiterem que nós eu e o vereador estivemos lá estivemos lá e reunido fomos pelo primeiro momento bem recebidos depois fomos expulsos do sindicato praticamente expulsos da forma que nós fomos recebidos quando a gente vamos fazer os nossos questionamentos somos atendidos dessa forma então assim não concordei e não concordo da forma que está sendo feita essa divisão dessas 160 cisternas que está sendo aí distribuída pelo SECOL Conselho Rural Sindicato Rural me mandaram um vídeo agora de Fabinho dando a justificativa dele em uma emissora de rádio aqui em Serra Talhada com relação a isso mas o que nós vemos é uma coisa aquele cercadinho político que veio para os veio para os associações quilombolas direcionado para os quilombos nós sabemos que existe quilombos lá sim existe mas a maior parte dos quilombolas é centralizado nessa região de cá aí vem dizendo que é para ser distribuído para os quilombolas e 30 cisternas dessas vai ser 33 perdão vai ser feita ali na região de Bernardo Vieira então assim nós queremos nós estávamos querendo mais transparência como foi usado o método para divisão dessas cisternas na zona rural e por que o motivo que só aquela região aqui de água branca não é essa eu até grifei aqui a região de água branca da Arara Catulé Ponta da Serra Jatobá de Baixo do Meio de Cima Três Passagens Bernardo Vieira por que essas regiões foram contempladas aí dizem aqui no ofício que foram critérios então só se enquadra nos critérios idosos que tem família a terra que não tem água nessa região de cá é a região daqui que tem que centralizar a maior parte dos quilombolas de Serra Talhada então assim fica aí mais uma vez o meu repúdio e a minha indignação com essa forma de fazer política do sindicato aqui de Serra Talhada não é então beleza tá um pouco hoje calma beleza mas vamos lá agora eu queria fazer um registro um elogio a uma pessoa um secretário competente que no governo da prefeita tem hoje o secretário é o secretário Edmar Júnior secretário de educação onde sempre que eu estive lá me recebeu sempre que eu envio um ofício né me responde em tempo hábil não é preciso deixar vencer o prazo do ofício sempre me respondeu desde quando entrou chamei ele ali me parabenizei agradeci pela atenção agora tem secretaria aqui que só Jesus secretaria de saúde é outra secretaria de saúde só Jesus na causa manda um ofício a demanda é grande né eu imagino que a demanda seja grande muito grande mesmo pra não responder um ofício de um cidadão e de um parlamentar manda um ofício já recebi até recado de dizer vá buscar na justiça a justiça foi feita pra isso já estão tentando uma estrela de representação ou de mandato de segurança contra a secretaria de saúde dele que a gente manda um ofício e ainda fica fazendo chacota da cara de um vereador isso é o cúmulo do absurdo dona Lissa cúmulo do absurdo não deveria ter esse tipo de secretário no governo da atual prefeita mas vamos lá mas eu queria já que eu fiz um elogio a Edmar nós vamos também fazer cobrança né cobrança coisas Edmar assumiu aí a secretaria agora está recém-chegado está um homem que tem procurado fazer o seu trabalho o seu papel com maestria na secretaria de educação mas na secretaria de educação tem umas coisas meio acabulosa que deixa a gente preocupado já que o momento é propício né nós estamos aqui no momento de inclusão social dessas crianças desses adolescentes desses jovens nossos aqui em Serra Talhada que tem alguma deficiência psíquia tipo TEA algum transtorno não é síndrome de Down microcefalia se nós estamos vivendo esse momento de inclusão social vamos falar de inclusão social a secretaria de educação fez uma compra na realidade duas compras que se enquadra foi algumas alguns brinquedos alguns projetos para inclusão social nas escolas municipais do nosso município Antônio e quando eu fico olhando ali buscando algumas informações eu fico e pude observar duas compras que o município fez aqui na cidade do Recife uma foi o empenho foi empenhada no dia 11 do 12 de 2023 um valor de 839 mil 270 reais foi uma das compras que a secretaria de educação fez quero ressaltar que não foi na gestão de Edmar parabenizei porque as informações que ele me passou eu pude foi uma das informações que eu pedi a ele que ele me passou está ligado dentro desse empenho então quase um milhão de reais a secretaria de educação comprou eu estou aqui com a nota fiscal foi comprado projetor biblioteca conhecer brincar e aprender projetor inclusivoteca e outro projetor psicometricidade desafio kids foi essa compra totalizando quase um milhão de reais senhor genu essa compra compra o que me chamou atenção é que o empenho foi empenhado no dia 11 do 12 11 do 12 a nota a nota fiscal e os brinquedos foram entregues no dia 11 do 12 no mesmo dia no mesmo dia foi entregue recebido pela secretaria de educação no dia 11 do 12 a empresa que vendeu esses brinquedos aqui até a talhada esses projetores esses projetores de inclusão social velho está aqui Antônio Rodrigues nós temos que dar um charopinho a ele hoje ele está pronto foi aqui está aqui o comprovando inscrição do cadastro da empresa razão social valor capital da empresa universo da provista comércio de livros limitada um capital de 100 mil reais e a empresa é essa abençoada aqui eu estive lá essa porquinha que está com a cadeira aqui levantada eu estive lá nessa empresa é uma grande empresa então assim um milhão de reais foi gasto nessa empresa a empresa já recebeu a prefeitura já recebeu esses três equipamentos que foram comprados esses três retroprojetores mas ainda não pagaram estão devendo se não me falhar a memória é só pagar 200 mil reais porque as dívidas do município tem que estar sendo parcelada Edmar não tem culpa nesse problema e o que me chama mais atenção nas compras da Secretaria da Secretaria da Educação é que todas são feitas no final do ano seu Jair para bater um tanto índice aí e a outra foi no dia 30 do 11 a nota fiscal recebida na ordem de quase 500 mil reais um milhão quase meio milhão de reais 493 mil 115 reais foi comprado foi comprado na empresa LC empreendimentos e distribuidor limitado o empenho foi no dia agora veja só viu Serra Talhada recebeu no dia 30 do 11 recebeu os brinquedos recebeu a mercadoria que também não está paga meio milhão não está paga está aqui a nota fiscal não está paga recebeu no dia 30 do 11 e o empenho que a Secretaria da Educação empenhou é dia 29 do 12 empenhou dia 29 do 12 vai receber dia 30 do 11 meio milhão de reais que ainda também não pagaram a empresa mas receberam o brinquedinho a empresa tem um capital se quer ter um capital de Gidó um milhão e duzentos mil a empresa vai receber eu também estive lá é uma crédito lá e no meio uma casa então assim quando eu venho à tribuna pedir transparência ao público é porque nós não estamos encontrando mais em Serra Talhada transparência com o dinheiro público duas notas fiscais totalizando quase um milhão e meio que não foi pago ainda nem 10% dessas duas notas e aí e aí Sérgio pagar é a mesma coisa da pracinha da ciência aqui do cônico que nem tocar nessa ação que eu fui intimado esses dias aí que nem tocar nessa ação já foi já está no MPCO Ministério Público de Conta já está no Ministério Público aqui do Estado de Pernambuco já está no Ministério Público Federal do MPF já foi convocado várias pessoas aqui iniciadas várias pessoas aqui de Serra Talhada estão com um processo de mais de mil páginas a bronquinha lá foi 2 milhões e 620 2 milhões e 620 mil e uma praça e uma pracinha e um parquinho que a gente vive em Brasília lá em Céu que custou apenas lá aos cofres públicos 253 mil e aqui Serra Talhada 2 milhões e 620 aí o Ministério Público Tribunal de Contas Ministério Público Federal emite um parecer aqui alguns advogados que sabem do que eu estou falando emite um parecer dizendo que foi encontrado diversos atos de irregularidade indícios de superfaturamento da obra no parquinho no parquinho pra concluir presente aí Vandinho da saúde tá mentindo tá aqui não tô mentindo não tá aqui a nota fiscal os empenhos tudo certinho então eu só pedia transparência eu pedi pra concluir presente eu pedi recentemente aqui me disseram que eu tava mentindo que eu tava pago alpino tá não tá não tá não a secretária vai pra rádio fazer o showzinho dizer vereador vem falar comigo vereador eu passei por ela na porta da prefeitura boa tarde vereador conclui por favor pra concluir presente nem boa tarde ela me deu nem boa tarde e me chamou na rádio pra ir lá mas boa tarde João Antônio tava com ela boa tarde vereador então transparência com dinheiro público Serra Talhada merece pelo menos isso um grande abraço Deus abençoe a todos passa a palavra vereador José Ranulho Filho bom dia a todos e a todos excelente senhor presidente caros colegas vereadores vereadora Luiz Corrado queria saudar meu primo Nen vereador de Calumbi saudar o secretário em nome de Edmar Júnior que deu uma saídinha saudar Luiz Carlos meu primo Luiz Carlos Cordeiro Siqueira em nome de todos os jipeiros que se encontram aqui saudar as professoras Miriam Graça e Vera saudar a imprensa em nome de Rochana enfim saudar a todos inicialmente seu presidente queria fazer o registro do dia de hoje da palestra que nós tivemos aqui com relação a questão mundial do autismo dizer que é muito mais do que uma necessidade muito mais do que uma obrigação a necessidade hoje de todos nós poderes constituídos deixarmos um pouco minha amiga pequena psicóloga grandiosa para o seu trabalho da questão filosófica de respeitar a questão do autismo e enfrentar de fato como eu diria Edmar o governo tem enfrentado o governo tem enfrentado dado uma demanda que ontem era de 60 e que hoje passam mais de 600 foram aqueles que ainda não tem laudo e que não adianta a gente querer que do dia para a noite isso possa ser resolvido porque é uma questão crescente mas o governo tem dado testemunho tem dado a sua determinação através da secretaria de educação de que não abandonou a causa e que tem buscado minha esposa é gestora da creche lá Ana Carolina na Coab e a gente tem compartilhado e na condição de professor temos compartilhado com muitos outros o dilema que é lidar com essa situação não um problema uma situação mas que nenhuma escola que nenhuma creche tem renegado em recebê-los e acompanhar e buscar dar o melhor de tudo juntamente com as famílias inclusive quando se apresenta o projeto aqui que foi mal interpretado mas tivemos na última sessão não vou ser repetitivo quando uma mãe deu aqui um testemunho da importância do trabalho de emparcelamento porque é responsável da família dos poderes constituídos e principalmente da sociedade que essa sim na sua grande maioria renega a causa abandona fecha os olhos e trata com derdens a causa do autismo queria parabenizar os jipeiros pela realização do evento a semana passada dizer que o que os traz aqui hoje é a modificação do projeto que a gente teve conversando lá atrás com o Carlos quando foi na redação final ao invés de os 60 mil metros quadrados que são 6 hectares foi 0,6 que daria apenas 6 mil metros quadrados que não é Nenezinho sequer 1 hectare marque 1 para que dá então de pronto veio para cá Carlos me procurou na época enquanto vereador mas não podia fazer porque a iniciativa do poder executivo de pronto a prefeita Márcia Conrado manda a alteração que foi lida e com certeza vai ser novamente aprovada para que possa realmente legalizar e vocês possam continuar fazendo os investimentos necessários para que possa culminar com o projeto agradecer a todos que participaram da décima caminhada em nome de Reinaldo que aqui está da comunidade da Fazenda Nova em nome de todos os moradores da nossa comunidade em nome da minha mãe Dona Deta de todos os parceiros que lá estiveram Tudé, Careca, Cleubinho Pablo a prefeita Márcia e todas as comunidades que foram além do grupo que Vera Gama minha amiga levou das Arretadas dentre outros nós fizemos a caminhada de 9 quilômetros lá estava Rochano que enganou no percurso mas estive lá e chegou agradecer a todos dizer que é um momento que a gente faz também de reflexão esse ano a gente tirou como tema a questão da coleta seletiva dentre outros assuntos que a gente lá esteve faltando eu queria tranquilizar aqui na presença de Vera de Graça de Miriam os professores ontem eu participei rápido da Assembleia do Sintest para analisar a Vera e dizer Vera que o processo de mudança ele é lento o de consciência não porque tem quem tem consciência de propósito vai continuar sereno e tudo e não se preocupe com a turbulência ou que alguns levantam que alguns buscam tentar desmistificar que isso não leva a nada o problema existe para ser resolvido então ontem eu participei e se vi inúmeros de telefonema aqui com relação a questão principalmente dos precatórios primeiro meu amigo na Iuska que se ajeitou um pouquinho tranquilizar de que o trabalho continua da mesma forma eu na condição de professor eu tenho a esperança que sim que nós vamos receber nunca dissemos data até porque questão de justiça a gente está agora eu só tenho uma certeza de que era para todos nós ter recebido e todos vocês sabem porque nós não recebemos Edmar o precatório que não era nem no seu tempo e quem estava inclusive à frente mas eu não tenho politizado um tema como esse não vou porque não sou irresponsável não serei apenas assumir o compromisso na condição de professor e parlamentar acompanhar do começo e ir até o fim dizendo o que eu acho e se aproxima da minha verdade a comissão está terminando o trabalho está finalizando vai ser apresentado vai ter a transparência necessária essa semana está na parte de julgamento dos recursos quase 250 que foram feitos do pessoal que era contratado comissionado e enfim que trabalhava na educação que serão acompanhados e que depois sairá uma relação final desses julgamentos dos processos que vai se juntar a uma lista já existente e aí sim vai para a base de cálculo então pelo amor de Deus eu não sei por que tentam semear tanta discórdia tanta insegurança dentro de umas coisas que a gente já vem já sem ter nem como aguentar e para você Vera que dirige como para nós está sendo difícil mas a gente está sereno porque a gente vai fazer as coisas com correção e dar direito porque inclusive isso tem sido a orientação da prefeita Márcia Conrado no que diz respeito à questão dos precatórios então meus queridos professores quem não puder ajudar não atrapalhe quem não acreditar não traga descrédito para os outros estou vendo lá a abnegação do pessoal que está trabalhando lá na Secretaria da Educação do pessoal da Secretaria de Planejamento a gente tem tirado Vera nem sem vocês saberem dias e esse pessoal tem trabalhado de forma incansável está lá separando mais de 600 fichas individuais das fichas financeiras de cada um isso é em vão é ilusão que nós estamos vendendo eu poderia até usar na condição de político meu primo Carlos Cordeiro de politizar o assunto aqui dizer quem foi realmente o culpado por a gente não ter recebido mas interessa o que interessa por professor é terminar o trabalho e ter a perspectiva de receber como na terça-feira recebia e disse isso a Vera semana passada aliás na quinta-feira da semana santa um telefonema do deputado Fernando que dizia graças a Deus está sendo feita a atualização que não foi feita então meus amigos são tramos que tem está certo de embargo que é feito para que se resolver mas a comissão vai terminar o seu trabalho vai dar publicidade a relação e todos terão conhecimento de quem trabalhou teve a comprovação e teve o direito dado pelos nós que fomos constituídos então Edmar eu já agradeço a você a Luana que tem dado esse trabalho a Gustavo que tem sido um incansável lá com mas nós estamos hoje enquanto governo com quatro pessoas trabalhando diariamente mais de dez horas por dia porque são além dos duzentos e cinquenta que estão sendo julgados a gente está buscando as fichas financeiras com as comprovações que não é só a ficha não é só a carterneta não é só o ponto são três ou quatro critérios que vai dar condição para que possa se fazer eu não estava sinceramente com vontade nem de tratar meu amigo da questão política e tenho tido um respeito por todos os pares inclusive pelo colega que me antecedeu mas eu tenho hora que que dá aquela aquela sensação de que para uns se interessam apenas apontar o problema e não buscar as soluções eu tenho dito isso aqui enquanto membro e faço parte da bancada do governo de que nós temos assumido os nossos erros e nossos aceitos eu tenho dito aqui que a determinação da prefeita Márcia Conrado que tem sido saco de pancada eu não sei a paciência que tem tido ainda de estar aguentando às vezes leve andade às vezes provocações e tem assumido enquanto gestor o seu papel de fazer com que as coisas aconteçam aqui se falou lá atrás de que professor não ia receber dinheiro de que aposentado não ia receber dinheiro de que aqui não se comprava uma capiçulana de aqui não ia ter o exame e até então os serviços essenciais do município tem continuado e tem acontecido vi até uma crítica essa semana do pagamento dos aposentados inclusive eu estou e ontem encontrava a Vera aqui o dinheiro foi repassado por uma questão apenas da previdência com o banco de dotação não saiu e foi um estradaço então dizer que nós eu vi a sua postagem da lama lá da rua lá do Vila Bela a gente tem conhecimento mas tem conhecimento também como tive no Ipicep nem conhecia o mercadinho do senhor Moraes que vende uma carne lá e me e tive passando lá Edmar Júnior meus amigos que moram no Ipicep se nós fossemos politizar e dizer porque o Ipicep está daquele jeito e o Vila Bela está daquele jeito se a gente fosse atrás dos pagamentos que foram feitos dos serviços que era para ter sido feito Luiz Carlos meu primo Neve vereador da melhor qualidade e lá está daquela forma porque não interessa os meios de tribunal de conta ministério público estão aí exatamente para isso para apurar e punir quem realmente deve ser responsabilizado porque para quem está lá com aquela lama na porta incomodando o que quer que lá secretaria de obra serviço público qualquer vá lá faça com que aquela água possa ser canalizada e minimizar o problema o buraco ali os buracos do anel viário que a gente passa todo dia ninguém quer saber a espessura que foi feita quem fez quem levou o dinheiro quer saber aquele que passa todo dia ali que os buracos sejam tapados e quando eu fiz a referência do Vila Bela e do Ipice porque nós sabemos quantas ruas foram asfaltadas quais foram os recursos que foram feitos ali e que a gente não tem churumingado e transferido a responsabilidade do foco e a transparência graças a Deus que ela existe quando se vem dados para cá de mais ruim que tempo se alguma coisa foi feita na condição de comprador na relação de negócio comprador e vendedor não entro no mérito porque eu vendo a quem quiser e recebo da forma que convier no acordo que foi feito mas ratificar para aqueles que estão nos ouvindo de que nós sobre a orientação de massa inclusive feia a caminhada conosco tive a oportunidade de conversar com ela porque foi quase uma hora e vinte de caminhada de dizer da serenidade que ela continua tendo de reconhecer suas dificuldades que passamos de olhar para frente de assumir o ônus e o bônus de uma gestão mas que não vai perder tempo respondendo a mídia que se provoca a mídia do holoforde os apps que não levam a nada mas vai continuar trabalhando vai continuar cuidando das pessoas vai continuar e aí para a menina não porque está aqui essa forma nova da educação que está sendo conduzida do diálogo do sim do não porque muitas coisas são proteladas o governo todo e qualquer governo tem problemas mas a gente não tem se escondido nela a saúde eu não vou ter um médico da gestão mas eu tive a oportunidade de estar lá na fazenda nova o pessoal fazendo seus exames as cirurgias que se fazem o próprio Altino Ventura se deve ou não deve mas está funcionando está realizando os atendimentos então eu creio que para você que está nos ouvindo que vai nos julgar que vai avaliar que realmente tem esse discernimento de separar as coisas de não eximir a responsabilidade de quem quer que seja mas que possa ter resposta às suas inquietações aos seus problemas que nós temos em todos e qualquer cidade que aqui não é diferente mas aqui a gente tem orientação de marcha como já critiquei como tive alguns problemas com o secretário eu na condição de aliado eu mostro também erros mas eu mostro erro para buscar resolver o problema eu falo do autismo que está aqui dos cuidadores que está faltando mas que cada dia está chegando um novo cuidador na escola que agora com a chegada dos pais que vão fazer que vai minimizar que vai diminuir as dificuldades que se tem então meus amigos eu queria agradecer a vocês e a Deus que continue nos abençoando em dia que a gente não quer e até um pouco fora dos assuntos que a gente não queria tratar mas às vezes é necessário nós estamos aí numa politização que não leva a nada eu até tenho dito meu presidente Manuel Pinheiro que a política meu primo né que é vereador Carlos que há de somar e que infelizmente a gente vê tanta briga de há de bem de ser de quem brigou ontem de quem briga amanhã de quem vai brigar no futuro Sérgio e a política às vezes leva no caminho inverso de estarem juntos porque é a arte da soma é a arte de convergir pensamentos a única coisa que eu quero enquanto cidadão ser atalhadense enquanto parlamentar que a gente se una para que a gente possa fazer uma cidade melhor não importa se é Sebastião se é Luciano se é Márcia se é Duquinho se é Faeca se é Doutor Leixo se é quem quer que seja porque nós passamos muito tempo aqui discutindo e deixando com que ser atalhada Emanuel deixe de crescer então que a gente se una posições cada um vai ter interesses políticos cada um tem mas a gente não pode faltar com o povo aquele que está na ponte esperando a resposta de cada um de nós e eu tenho uma convicção que dentro disso desse propósito o Márcio tem feito a sua parte dentro das suas limitações então agradeço aí a atenção de todos que a gente possa continuar firme e forte olhando nos olhos das pessoas e não ter vergonha de dizer que hoje se tivermos uma dificuldade nós temos que se unir para superar porque nós queremos um amanhã melhor e só se resolve isso com trabalho o trabalho dignifica o homem e traz a resposta para aqueles que querem cuidar dos seus cidadãos e cidadãs das suas cidades muito obrigado para o vereador de Oliveira já que o líder não vai falar o que é que agradecer a presença de vereador de Calumbi a gente agradece aqui a presença sinta o seu trabalho a importância você ter lá em Calumbi pessoas que a gente tem um grande respeito um abraço para todos de Calumbi aqui em nome do vereador votação da indicação do vereador Francisco Pira 011 e do vereador Manoel Firmeiro a 013 e da 014 da Alice Corrado vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé presidente questão de ordem aprovado o senhor colocou 014 em votação do 014 a indicação a indicação perdão perdão por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque votações parecidas comissão na sua justiça da sua final de finanças orçamento de escalação de educação e cultura o projeto de lei 022 2024 executivo vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em primeira votação o projeto de lei 012 do executivo que autoriza o poder executivo abrir ao orçamento municipal o crédito adicional especial e da outras providências vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em votação os parecidas comissão comissão justiça da sua final projeto de lei número 03 do poder executivo vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em votação o projeto de lei 03 do executivo que modifica o anexo 1 e 2 o anexo 2 da lei número 01959 de 12 de 20 de março de 2023 e da outra providência vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em votação as parecidas comissões de ato de justiça da ação final de saúde do projeto de lei 014 do executivo presidente questão de ordem eu queria que vossa excelência eu conversei com a Ilse para a gente tirar de pauta o projeto 014 porque o projeto vem um pouco vago na contratação de uma uma assistente social com remuneração de 2.100 reais para para a casa de apoio em Recife nada contra a contratação dessa dessa profissional só que no projeto não vem dizendo especificamente com relação ao processo seletivo para a contratação somente dessa dessa profissional então assim fica um pouco complicado a gente colocar um projeto nessa dessa magnitude vereador a vossa excelência tem que pedir nas comissões e a vossa excelência fez eu falei com a vossa excelência e agora aqui o senhor vem fazer isso aqui eu não vou é presidente é só questão de ordem para explicar eu eu você vota contra a gente teve ontem a gente teve ontem na reunião você fez parte das comissões chamei você que você você e agora eu fiz uma pergunta ao procurador jurídico que estava ontem na reunião com a gente eu não vou tirar de pauta eu sei eu só estou justificando o meu pedido para a gente tirar de pauta eu não vou tirar vou ter votação eu expliquei a Anaílce e vou explicar aqui para vossa excelência para vossa excelência se compadecer e tirar de pauta se já é um emprego direcionado para alguém que está em Recife recebendo dinheiro salário ser retalhado mas está em Recife eu não concordo então se é para fazer se é para fazer um processo seletivo correto para a contratação nenhum profissional tudo bem vou colocar em votação a vossa excelência depois procura seus jurídicos não tem nenhum problema agora o senhor diz uma coisa de mais tarde diz outra então só isso ontem eu perguntei ontem eu perguntei eu queria que a vossa excelência tivesse respeito com a vossa excelência todos os projetos que tem aqui eu chamo para discutir chama a vossa excelência e mostra a vossa excelência presidente eu não estou falando com respeito eu estou dizendo ontem eu perguntei a Cecília se haveria um processo seletivo ele disse que sim e no projeto não tem um processo seletivo vou colocar em votação coloque em primeira votação o projeto de lei 015 do poder 014 é o 14 o 0 coloque em primeira votação o projeto de lei número 014 2024 do executivo que modifica o anexo 1 e 2 da lei 1971 de 14 de junho de 2019 e de outras providências o vereador por favor fique sentado ao contrário fique em pé não tem nenhum problema não tem uma excelência tem todo o direito de votar como a excelência quer vota ou vota aí neles aprovado com 14 votos a favor e um contrário 14 votos a favor e um votário o projeto foi aprovado coloque em votação os parecidos das condições da justiça da sua final o projeto de lei 015 2024 do executivo vereador por favor fique sentado ao contrário fique de pé aprovado coloque em primeira votação o projeto de lei 015 2024 do executivo que modifica o artigo primeiro da lei número 1899 e nove de 10 de março de 2022 e de outros providências vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em votação os parecidos das comissões da justiça redação final de finanças orçamento fiscalização o projeto de lei complementar número 07 2024 do poder legativo vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em primeira votação o projeto de lei complementar 07 2004 do poder legativo que altera o dispositivo da lei complementar 035 do 20 de abril 2006 e dão dos providências vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em votação os parecidos das comissões da justiça da justiça da sua final o projeto decreto legativo número 07 de 2020 2024 vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em votação o projeto de lei de decreto legativo 07 de 2024 e comissão de cidadã serra taradense a senhora o senhor Adriano do nascimento simão vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em segunda votação o projeto de lei 011 2024 do poder executivo que modifica o artigo terceiro da lei número 1998 2023 e com redação dada pela lei 0 2026 de 18 de janeiro de 2024 e doutros previdências vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado em caminho para as comissões relatórias da justiça da ação final os projetos de decreto legativo 08 20 de 24 para receber para ser dessas comissões nada mais havendo a tratada é claro que será da sessão senhores vereadores segunda sétima sessão extraordinária do ano só uma questão de ordem de justiça eu recebi aqui uma mensagem do presidente do CID logo em semana passada nós levantamos aqui a pauta da questão do fechamento da caixa econômica da praça de ser em bagunista mas que funcionou nos contras inclusive tem uma perspectiva da manhã que ele procura o que ele passa é exatamente isso porque teve o que o pessoal da caixa e não abre o que faz da caixa essa questão de ver a questão da orientação do que de ser o que é a questão da acessibilidade de pessoas quando a caixa for vai levar aquele mesmo do decoro o que a gente tem que se valorizar inclusive a prefeita já está fazendo isso tentar uma nova agência que está a caixa com certa a possibilidade da aula do que o que inclusive até começando o que ele disse que o o que avançado está só para fazer reagir para hoje o que nós estamos atentos que a gente espera que a gente seja inscritos na discussão para que a gente busque realmente o que não tirar a caixa da lei que é o local do acerto que acomode todo mundo Obrigado Zé eu estava até discutindo ontem aqui está aí uma comissão do Ministério Público ver o que é melhor e como essas condições que querem transferir esse serviço para outro lugar Décima sessão extraordinária de 12 às 12 horas e 10 minutos Senhoras e senhores aqui presentes Há bem no legal deveria declarar aberta a sessão falar o primeiro secretário da Silva Gomes para fazer a leitura do coro da sessão vereador presente vereador Randeiro da Saúde Boa tarde a todos João capítulo 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna amém Obrigado De acordo com a gente interno coloque em votação a dispersão da reunião anterior vereador por favor fique citado o relatório fique de pé Aprovado Vou falar primeiro secretário da Silva Gomes para fazer a leitura das matérias do estudante de hoje Segunda votação ao projeto de lei 012 2024 poder executivo que autoriza o poder executivo a abrir ao orçamento municipal crédito adicional especial e outras providências Segunda votação ao projeto de lei 013 2024 do executivo que modifica os anexos 2 da lei 1959 de 21 de março 2023 no outro providência Segunda votação ao projeto de lei 014 2024 do executivo que modifica o anexo 1 e 2 da lei 1711 14 de julho 2019 no outro providência Segunda votação ao projeto de lei 015 do executivo que modifica o artigo da lei 1 899 de 10 de março 2022 de outras providências Segunda votação ao projeto de lei complementar 07 2024 do poder legislativo que altera o discursivo da lei complementar 035 de 20 de abril 2026 de outras providências Nada mais de uma palavra para o seu presidente Obrigado Naís A palavra está facultada a qualquer vereador que usa a palavra O vereador Vandil da Saúde Presidente só uma questão de ordem explicar aqui desse projeto 014 Aqui apenas está modificando o anexo 1 e 2 da lei que foi aprovada em 2019 na qual toda a contratação Vandil naquela época é por meio de seleção Então não altera a lei eu estou alterando só o artigo o anexo 1 e 2 da lei Então o projeto que prevalece para a contratação é o que foi aprovado em 2019 que é a seleção É só para fazer um questionamento também sobre esse projeto O presidente eu entendo a vossa excelência o posicionamento mas eu estive ontem lá também e quando eu perguntei a Cecílio ele disse que realmente ia ser por processo seletivo mas tem aqui uma vaga para um profissional que vai ser lotado na casa de apoio em Recife sem problema não sou contra eu quero deixar bem claro aqui eu não sou contra a contratação do funcionário não sou contra ontem nós tivemos uma discussão não sei se Nairos estava presente mas o senhor Agenor estava o senhor Agenor fez esse questionamento ao procurador do município dizendo um projeto para contratar motorista de ambulância que nós estamos aí passando o maior dilema hoje em Serra Talhada com motoristas de ambulância vazinha está só com um capiranga só com um caissarinha só com um São Paulo Vermelho só com um todos os distritos de Bernabeu eu acho que só um ou dois só um só um então assim fica muito pesado para um profissional que está trabalhando em uma ambulância 24 horas direto no outro dia de novo no outro dia de novo e fez foi feito esse questionamento lá com relação a essas contratações e o senhor Agenor foi bem claro na pergunta que ele fez ao procurador do município o índice já extrapolou já senhor Agenor o índice pessoal nosso já está lá em cima já estourou não se pode contratar motorista de ambulância mas se pode contratar um assistente social para a casa de apoio em Recife que já tem esse suporte aqui no nosso município sei que precisa não precisa mas já tem já tem esse suporte aqui no nosso município dona Vânia que é assistente social já faz isso então só para deixar bem claro que eu não sou o único questionamento meu foi vai se fazer um processo seletivo para contratar somente um funcionário lá para a casa de apoio em Recife tem três vai ser contratado mais um para lá e não vê e não vê os anéis o município município ele tem que mandar para aqui para essa casa isso é uma concepção minha isso é uma concepção minha quando mandar para cá mande a lei mande os artigos que está sendo modificado tudo porque quando nós fazemos uma lei aqui ela bora uma lei para mandar para lá se questionou uma porrada de coisa eu fiz um eu elaborei um projeto de lei aqui que beneficia os autistas aquelas crianças adolescentes senhores e senhoras que tem alguma deficiência em Serra Talhada para beneficiar ali com isenção do impacto você vai ter que mandar o impacto financeiro você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo cadê a lei cadê isso aí quando manda pra cá manda modifica a lei tal modifica a lei tal não eu não estou vendo os seus vídeos que você está vendo mas é a remanda eu estou só olhando nossa excelência então o município também tem que ter responsabilidade de mandar as coisas pra cá e mandar não é direcionar e dizer como vai fazer não só chegar e dizer ó eu sei eu sei eu sei o seu funcionamento o meu é esse eu perdi que deveria ter aqui agora quando é que o município vai fazer essa essa esse processo para a contratação de um funcionário oi aí vai ser feito nós vamos acompanhar pra ver se vai ser feito um processo seletivo pra contratação de um funcionário pra casa de apoio sabe por que eu estou falando isso pessoal porque tem funcionários aqui de Serra Talhada trabalhando em Recife recebe daqui e mora lá estuda lá agora eu vou lá na casa de apoio saber é um direito meu é um direito meu ir lá em Recife saber se esse funcionário que está sendo beneficiado se estão criando um cargo direcionado especificamente pra uma pessoa já é um direito do vereador é pra concluir por exemplo dois e cinco minutos então eu tenho esse direito essa prerrogativa e vou fazer quando sair a publicação desse funcionário assistente social que vai ser botado na casa de apoio eu vou chegar lá eu vou chamar ele cadê o funcionário que foi contratado pra cá foi você passou no processo seletivo passou nós vamos procurar saber como foi se dado esse processo de contratação desse funcionário é um direito meu espero que os vereadores me entendam me entendam somente isso um abraço a todos senhor presidente queria usar a palavra vou usar até daqui da bancada para não ir para a tribuna que eu sempre tenho dito é que a gente tem que ter muito cuidado quando vai usar a tribuna e aí até parece que nós estamos aqui sem fazer nada porque eu acho que foi mais que específico quando uma lei vem para cá a gente tem que ter atenção no que está lendo no que está sendo julgado no que está sendo feito os palestinos porque a lei aqui está dizendo o que foi mudado foi dois anéis então o que prevalece é a lei que foi aprovada em 2019 não está alterando a lei está alterando o anéis então a gente tem que ter cuidado quando for para a tribuna para dizer que a gente está fazendo as coisas de forma ilegal porque assim inclusive lá quando foi dado os palestinos das comissões foi dito isso inclusive também foi dito que dentro dessa lei ia se transferir um funcionário daqui mas só pode contratar para lá se for alterado o anéis então a gente tem que ter cuidado a lei que está aqui na casa inclusive que foi aprovada em 2019 diz que a contratação é através de seleção e está criando a vaga mas não está dizendo que vai ser contratado nessa lei então a gente tem que ter cuidado senhores e senhoras naquilo que a gente aprova que quando a lei vem para cá quando ela modifica o que prevalece não é a modificação o que prevalece é a lei original e a lei original diz lá que só pode ser contratado mediante seleção eu quero saber para ter mais clareza do que o exame então estou usando daqui para mim tudo que eu disse ali na tribuna parece que pode ser uma verdade ou um mentira e o que prevalece é o que foi aprovado na lei na ilse obrigada só para concluir na lei diz que essa pessoa tem que residir em Recife não aqui não vai ser transferido daqui para lá o vereador ele disse o procurador foi bem fato quando disse que ia tirar uma pessoa daqui para contratar outra pessoa lá se a pessoa vai a lei diz que tem que residir se a pessoa está lá vai residir aí você já joga para o público que vai ser beneficiar uma pessoa que já está lá se atender os critérios dentro da seleção que mal há nisso agora não pode é direcionar como vossa excelência quer passar para o pessoal que é uma coisa direcionada vereador você disse que eu estava aprovando lei sem ter conhecimento eu perguntei a vossa excelência ali vossa excelência nem soube responder a lei foi ligado em 2019 eu não estava não aprovando essa lei a gente teve uma reunião das comissões o procurador isso é um problema que vossa excelência também eu não estava em 2019 por isso que eu não usei na primeira na primeira votação porque eu não tinha conhecimento tive conhecimento e vim falar depois que eu olhei a lei é que eu vim falar mais algum vereão queira usar as manas eu queria dizer pessoal que todos os projetos que vem para aqui eu chamo o procurador para discutir eu não vou botar nenhum projeto aqui na calada da noite não e chamo todos os vereadores pelo amor de Deus gente eu chamo todos olha esse projeto está aqui pulando na calada na calada não estou perguntando a vossa excelência me respeite porque eu estou usando a palavra em nenhum momento eu lhe atrapalhei em nenhum momento eu lhe atrapalhei em ter usando seu nome não falei não citei seu nome eu quero só que a vossa excelência tenha um pouco de respeito comigo que em nenhum momento em nenhum momento eu lhe atrapalhei em sua fala eu estou agradecendo aqui os senhores que estão vindo aqui e os senhores que estão aqui presentes em nenhum momento a gente dá uns projetos aqui e diz que a gente discute mostra poxa pelo amor de Deus presidente aí a vossa excelência mais uma vez mais uma vez eu não vou dar a palavra à vossa excelência não me respeite como eu lhe respeite e tenho um grande carinho por você o senhor quer tumultuar aqui pelo amor de Deus não faça isso não quando o senhor quiser me atacar eu vou atacar qualquer coisa pense em Deus primeiro que aí eu concordo a vossa excelência Deus está no céu está ouvindo nós por vir aqui não quer esse tipo de palêmica aqui não o povo está aqui cansado de ouvir essas coisas o senhor está instigando a maldade presidente coloque em votação segunda votação do projeto de lei 012 do executivo que autoriza o poder executivo a abrir orçamento municipal com crédito adicional especial e de outras providências por favor fique sentado doutor ativo de pé aprovado coloque em segunda votação o projeto de lei 03 de 2024 do executivo que modifica o neto 2 e da lei mil de 20 de março de 2023 de outros providências o vereador que for a favor fique sentado o voto aqui de pé aprovado coloque em segunda votação o projeto de lei 014 de 2024 do executivo que modifica o anexo e 2 da lei mil 611 de 14 de junho de 2019 e de outros presidentes vereador por favor fique sentado doutor ativo de pé aprovado com o voto 14 votos a favor o contrário 14 votos a favor o contrário o projeto foi aprovado coloque em segunda votação o projeto de lei 05 de 2024 do executivo que modifica o artigo primeiro da lei mil 899 de 10 de março de 2022 e da outras providências vereador por favor fique sentado o contrário fique de pé aprovado coloque em segunda votação o projeto de lei complementar 07 2024 do poder legislativo que altera dispositivo da lei complementar 035 de 20 de abril 2006 e de outros providências vereador por favor fique sentado o voto fique de pé aprovado nada nada mais havendo tratado declarado cerrada sessão boa tarde francis maia vamos pro garopão o amigo francis maia tchau o o o o o o Obrigado.